Olá, gente! No vídeo de hoje, eu vim mostrar para vocês a floração do meu cacto amendoim. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês estarem deixando o like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para receber novas notificações e vamos ao vídeo! Bom, aqui como vocês podem ver, eu tenho esse exemplar de cacto amendoim. Mais ou menos uns oito meses que eu tenho esse potezinho aqui, mas nunca floresceu. Aí, indo comprar umas plantinhas, né, na minha vizinha, eu me deparei com essa belezinha aqui, ó, que já veio com essa flor, e aí eu pedi para ela me vender, pois ela já tinha separado esse exemplar para ela, e ela gentilmente me vendeu. Fiquei super feliz, porque a floração é muito bonita, deu três flores, porém essa aqui já está murcha, e aqui está, gente, a floração do cacto amendoim, né? Olha que graça que é, muito linda mesmo. E aí, esse fim de semana passado, né, eu fui comprar umas plantinhas. Ah, aproveitei e comprei essa aqui. Não é 11 horas, gente, eu não tenho a identificação correta, porém, já me falaram que ela é a Lamprantos, mas eu não tenho certeza, porque eu nunca vi a floração dela, né? Mas eu coloquei aqui o nome de Lamprantos, vamos ver se é. Eu gostaria muito de ter um exemplar de um Lamprantos. Comprei essa Calanchoe Pendente aqui, eu já tenho uma, mas é diferente, essa aqui, a florzinha é diferente, né? Eu resolvi comprar, olha que gracinha, gente, que é. Aí, eu já plantei nesse potezinho aqui, que eu acho que ficou bacana, né? Tá cheia de botões pra abrir, que são esses aqui, ó. Algumas já estão abertas. Eu achei super bonitinho. Aí, eu já replantei, né? Pra não correr o risco da mudinha ficar murcha, porque tava num potezinho muito pequenininho, eu resolvi plantá-lo logo de uma vez. Aí, gente, eu tenho aqui... Ah, antes de mostrar as outras plantinhas, eu quero mostrar o que aconteceu aqui, ó. São Paulo tava chovendo demais, gente, e essa minha equeveria pelucida, né? Começou a apodrecer bem aqui, ó. O que que eu fiz? Eu retirei todas as folhas podres, cicatrizei com canela. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, é canela que eu coloquei. E eu tô deixando ela sem rega por alguns dias, né? Pra ver se ela se recupera. E volte a surgir novas folhinhas aqui no centro, né? Quase que eu perco a plantinha. Ainda bem que eu vi antes de perdê-la. E eu acredito que eu vou conseguir salvá-la. Então, se acontecer isso, gente, com as suas equeverias, pode fazer esse teste. As folhinhas estão bem duras, né? Eu acho que ainda tem salvação pra ela. Bom, eu comprei mais uma mudinha de essa coxinha, né? Olha que linda, ela já tá em formato de arvorezinha, né? Eu acho ela super bonitinha. Tinha esse potezinho lá por um preço até que acessível, R$ 8,00. Pois ela já está com formato de arvorezinha, aí eu resolvi trazer. Eu tenho o exemplar, mas tá muito pequenininho. Quis trazer pra garantir. Comprei mais essa mudinha aqui, ó, de Orostax. Olha que gracinha. Eu acho maravilhosa essa plantinha, mas como eu falei, eu não tenho muita sorte com ela. Eu resolvi comprar mais esse potezinho aqui. Comprei essa aqui, que se eu não me engano é o White Gilva. Não tenho muita certeza. Comprei mais uma mudinha de aloe, né? Me parece uma aloe. Potezinho legal. Comprei mais um cacto, gente, que está totalmente lindão e com hache floral. Olha aqui. Não vejo a hora de abrir a hache floral pra mim ver que cor que é. E pelo jeito vai abrir várias florzinhas, olha. Porque aqui, ó, tem vários botõezinhos pra abrir. O problema dos cactos é que eles demoram bastante pra abrir a floração. Pelo menos aqui em casa. Comprei essa plantinha aqui, que eu esqueci o nome. Não tenho nome científico, mas eu achei muito linda a coloração dela. Por isso que eu comprei. Comprei essa mudinha aqui, me parece... Essa aqui é a moreia, né? Olha o tamanho dela. A florzinha já murchou. Resolvi comprar, porque eu achei bem bonita, né? A mudinha tava muito grande. Por R$3,50 e resolvi comprar. Comprei mais essa aqui, que mostrou que não é moreia. É um outro nome lá, esqueci. Tenho essa daqui que vai abrir uma florzinha, mas também eu não sei o nome. Comprei essa aqui. Eu achei bem bonitinha, toda pintadinha, né? E aí, gente, eu comprei também... Eu comprei uma plantinha, mas eu acho que tá no outro lugar. Não vai dar pra eu mostrar pra vocês agora. Mas depois eu mostro. Ah, não. Aqui está. Olha que gracinha. E parece um cedo, né? Bem lindão mesmo. Super gostei. Aí eu deixei aqui, né? Ah, eu quero mostrar pra vocês outra coisinha. É esse cacto aqui, ó. Que tá com esse botão aqui pra abrir a florzinha. Já dá pra ver que vai ser uma florzinha rosa, né? Eu não vejo a hora de abrir também. E aí, gente, ficou assim. O vídeo de hoje foi um vídeo rápido, né? Somente pra mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei. Ah, deixa eu atualizar o meu desafio. Olha as plantinhas do desafio, como tá lindas. Aquele bambu lá, ó. Plantar em elementos da natureza. Estão todas bem, saudáveis, desenvolvendo perfeitamente. E aqui está, gente. Bom, o vídeo de hoje foi só pra mostrar aí essas coisinhas rapidinhas. Espero que vocês tenham gostado. E antes de terminar, olha essa hernia aqui com flor. Que gracinha. E é isso aí, gente. Quem gostou, dá um like. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.